Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo a continuação de um vídeo que fez muito sucesso por aqui, que são de 5 carros bons, mas que fracassadamente vendem muito pouco. E se você não assistiu a primeira parte, vai ter um link no final desse vídeo para você, ou está lá embaixo na descrição, tá? E se você for inscrito no canal, confira se o seu sininho está ativado, porque ultimamente o YouTube não tem enviado os vídeos para os inscritos, tá? Agora chega de enrolação, fica comigo até o final e bora para o vídeo! Vamos começar com o Honda City. O aclamado sedã compacto premium da Honda com certeza é um bom carro e ninguém duvida disso. Mas o Honda City chegou em 2009 para oferecer ao mercado brasileiro uma opção de sedã, porém um pouco melhor do que os sedãs compactos tradicionais. Posicionado entre o Honda Fit e o Honda Civic, ele chegou com um interior mais interessante do que o da concorrência, apresentando mais esse diferencial, dando a impressão de que o motorista estaria em um carro de porte maior, mais caprichado, e apesar de muito plástico em seu interior, os arremates são bem feitos e bem encaixados. E a principal característica desse carro é a robustez e tradição conhecida da marca Honda, que não costuma quebrar fácil e tem uma ótima procura no mercado de revendas, inclusive oferecendo modelos automáticos com câmbio de qualidade. O tempo passou e o Honda City foi mudando de acordo com as gerações, a cada vez que era reformulado. Mas atualmente, em 2018, no mercado de carros novos, o City não deixa de ser uma grande decepção no ranking de carros mais vendidos. E segundo a Fena Brav, que é um órgão nacional que atua sobre as vendas e emplacamentos de carros novos no Brasil, na vergonhosa posição de 49º lugar. Enquanto seus rivais, como o Volkswagen Virtus, que ficou em 20º lugar, e o Toyota Yaris, mesmo sendo lançado em maio de 2018, com uma clara desvantagem no tempo de venda, ele ficou em 44º lugar de 2018, sacramentando o City, que amargou essa posição bem ruim. Mas por que será que isso aconteceu? Analisando com detalhes, o seu valor que parte de R$ 62.500, que é equivalente à versão DX, a de entrada, que não deixa de ser caro como qualquer outro carro, porém um pouco acima dos valores da concorrência pelo que ele oferece, e o carro não oferece nada demais para que o consumidor pudesse escolher o sedã da Honda. Mesmo com suas qualidades, não tem jeito. O City perdeu competitividade no mercado de carros novos, por causa do seu custo-benefício. Chevrolet Montana A picape leve da Chevrolet, que sempre foi meio apagada no mercado, segue mal nas vendas e amarga a triste 53ª posição dos carros mais vendidos de 2018, segundo a Fena Brave. Afinal, a Montana pode ser considerada um dos carros mais feios do mercado, e também por ser baseado em um carro que foi muito mal falado no Brasil, o famigerado Chevrolet Agile. A picape, que tem uma mecânica padrão bem conhecida, é equipada com um bom motor F1 de 1.4 litro, que já equipou o Corsa, Meriva e hoje está presente na linha Onix e Prisma, se tratando de um motor honesto, antigo, porém resistente e fácil de manter. A sua capacidade de carga é razoável, o seu interior é simples, até porque essa categoria não cobra muito em relação a isso. Mas o seu preço, que costuma ser acima das concorrentes, inclusive parte de R$ 51.590, que pode ser somado às características negativas citadas para deixar o consumidor decidido a não comprar uma Montana. E não tem jeito, preço, com bom custo-benefício, é um fator fundamental para vender carros novos no Brasil, e isso a Montana não tem infelizmente. Pode ser uma boa picape, porém acaba não compensando comprar uma nova, sem contar que a Chevrolet meio que não está nem aí para o carro, e poderia ao menos fazer uma reformulação estética mais atual, assim como o Agile sofreu antes de sair de linha. Mas nem isso a Chevrolet quis fazer, deixando a pequena picape com o mesmo visual do antigo hatch compacto. Pois é, Chevrolet, especulam que a Montana deve sair de linha em breve, mas será que vai mesmo? Peugeot 208 O compacto hatch premium da Peugeot agrada pelo visual e estética. Com o interior bem caprichado, apesar da riqueza de peças plásticas para tudo que é lado, o acabamento do carro é bonito e tem bons arremates, sendo agradável e bem razoável. O espaço interno do 208 está digno para sua categoria, porque ele tem uma distância de 2,54 metros de entre-eixos. O carrinho carrega tranquilo 4 adultos e 1 criança. O seu porta-malas não é ruim, está dentro da média com 285 litros. O Peugeot 208 é basicamente bem equipado de fábrica, já vem com um kit dignidade, que se trata de direção assistida eletricamente, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, sendo complementado por retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos, chave com telecomando e outros mimos, mais do que necessários para o carro servir a uma família tradicional. E se tratando de motor, o carro é equipado com versões 1.2 e 1.6 aspirada, e a versão GT que é equipada com o motor THP 1.6 turbo. O Peugeot 208 parte, zero quilômetro, de quase 56 mil reais. Até que, apesar de caro, está dentro da triste realidade do mercado nacional, e não é tão diferente da concorrência. Porém, fica difícil convencer um consumidor a levar um Peugeot 208, no lugar de um Volkswagen Polo, por exemplo. Isso porque a própria montadora meio que se enforcou no mercado, oferece um dos piores pós-venda do Brasil, e isso já tem tempo, hein? Há décadas. Mas nem é por causa do carro em si que o Peugeot não vende bem, porque ele é um bom carro sim, mas sim por causa da montadora e da rede de concessionárias, que vivem pisando na bola e pouco se lixando para o consumidor. E juntando a isso, tem a lenda de que carro francês não presta. Mas resumindo, o carro vai mal nas vendas, amargando 59º lugar no ranking de 2018, segundo os dados da Fina Brave. E o custo-benefício do 208 se torna um pouco duvidoso, justamente pelos motivos já falados aqui no vídeo. E assim a vida segue, e o Peugeot 208, mesmo sendo bom, é fracassado porque vende mal. Fiat Uno. Eis aqui o carro que carrega uma marca com mais de 30 anos de idade. O Uno que conhecemos hoje é a segunda geração de fato do compacto, que é um sucesso de vendas. O Uno foi reformulado em 2010, mantendo uma identidade básica do carro, mas com um novo conceito, uma espécie de quadrado arredondado. Mas de certa forma, o carro foi bem aceito, e chegou a vender lado a lado com a sua antiga versão, o Mille Fire, que ainda prosseguiu vendendo até o final de 2013. A Fiat andou pisando feio na bola no quesito marketing, e estratégia de posicionamento da marca, inclusive dentro do seu próprio portfólio. Até é de se entender que o Argo veio para matar vários carros de uma só vez, porque o portfólio da marca precisava mesmo dar uma enxugada. E com isso tudo, o novo Uno perdeu fôlego, descendo a ladeira no ranking da Fina Bravi, e amargando uma triste posição em 47º lugar de 2018. E apesar de ser um bom carro, ele foi inclusive melhorado com equipamentos de série, chegou a ganhar uma reformulação no visual interno, mas ainda fica difícil convencer um cliente que entra em uma concessionária Fiat de levar um Fiat Uno ao invés de um Argo, justamente pela faixa de preço ser bem próxima, e ser um projeto mais moderno. Afinal, o novo Uno já se encontra defasado, estando há mais de oito anos no mesmíssimo projeto. Mais uma vez, custo-benefício é o responsável por um fracasso de vendas. E talvez, se a Fiat revisasse os seus preços, nem precisaria especular que o Fiat Uno poderia mesmo sair de linha, como é inclusive dito dentro de vários concessionários da Fiat por aí, mas vamos esperar para ver. E finalmente, uma das poucas peruas vivas, Volkswagen Space Fox. A Space Fox chegou para complementar a linha Fox, que sempre vendeu bem desde o seu nascimento aqui no Brasil, se tornando uma opção acima da linha Gol, que tinha a saudosa Paraty, que infelizmente saiu de linha sem receber as novas gerações do Gol. E a Space era mais arrojada que a própria Paraty, mais bem acabada, mais moderna, mais bonita e mais interessante. E claro, mais cara também. A Space tem suas características interessantes. Derivada do Fox, ela também tem um bom espaço interno, e o teto alto, e também tem uma boa dirigibilidade. E claro, um bom porta-malas de 440 litros. Nada mal, né? A Space Fox era equipada com um bom e competente motor EA 111 de 1.6 litro, com boa faixa de torque em baixa e bom desempenho em alta. A Space Fox foi reformulada em 2010 junto com o Fox, ganhando um novo interior bem mais interessante, uma nova frente e uma traseira mais alinhada com o DNA global da Volkswagen na época. E no final de 2014 recebeu a nova frente do Fox, ficando com uma aparência levemente renovada. E desde então, não tem projetos para se renovar mais o Fox, e muito menos a sua variante, a Space Fox. E de fato, um carro familiar que faz falta aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião, porque eu sou um apaixonado pelas Station Wagons, as peruas, que inclusive foram praticamente extintas, por causa de uma nova febre no mercado, as SUVs. E a Space Fox amarga um triste posicionamento na 63ª posição no ranking dos mais vendidos, e a Space Fox, infelizmente, está prestes a sair de linha. Mas e aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim. E lembrando que todos os dados desse vídeo são oficiais e são da Fena Brave, tá? Não venha dizer que eu estou inventando dados, ou que você vê muito esse carro na rua aí que eu estou mentindo. Não, os dados não são do canal, e sim da Fena Brave, beleza? Agora, se você gostou do vídeo, siga o canal nas redes sociais. Os endereços estão embaixo para você na tela. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares. E deixe o seu like, o seu joinha, para ajudar o canal aqui no YouTube. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber vídeos novos. E não se esqueça, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, às 20 horas. E em breve, a gente vai retornar à rotina de dois vídeos semanais. Às segundas e quintas-feiras, às 20 horas, beleza? Então, um forte abraço e até mais!